Bom dia meu povo, ótimo domingo a todos, aqui no portão aqui, fazer um vídeozinho devagar aqui, de leve. Isso aqui é o local onde eu moro, dia hoje tá lindo, tá espetacular, domingo muito maravilhoso. Aqui eu tô de frente o meu portão aqui, moro aqui, tem 53 anos nesse local, lugar de ótimos vizinhos, entendeu? Pessoas, pessoas mais antigas, uns já foram embora, mas aí continuou a família, os filhos, aí nós estamos aqui devagar, entendeu? Aqui eu vou fazendo a filmagem aqui de leve, entendeu? Moro nessa rua aqui, bairro de Honório Gurriel, Rio de Janeiro. Aquela casa ali, ela é cheia de pranto, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, tá vendo? Ali é, de vez em quando eu me lasco naquelas plantazinhas rosinhas ali, pra ler a buganvilha. Eu tentei cortar umas três vezes, mas ela não deixa parar não, diz que não pode, tem que deixar daquele jeito. Às vezes ela deixa eu cortar um ou dois galhinhos no máximo, entendeu? Esse lugarzinho aqui, ó, dá ótimo pra se viver, graças a Deus. Já que é excelente. Ali moravam os amigos, foi todo mundo embora, amigo de infância, aí fica esquisito, quebra aquela magia, né, da antiguidade. Mas nós continuamos aqui, cinquenta e três anos, entendeu? Isso aqui, ó, rua Cônigo Bocher Pinto, entendeu? Eu moro aqui, ó, nesse portão aqui, ó, esse muro aqui, é onde eu moro. Deu lá naquele segundo portão daqui pra lá, antes do carro branco lá. Aqui é a rua sensacional de se viver. Entendeu? Só o dia, conforme vocês estão vendo aí, ó, está lindo, maravilhoso. Rodinhando aqui um pouco, vou jogar um pouquinho lá pra baixo. Ó. Embaixo. Aqui é a vizinhança. Entendeu? O lugar aqui é espetacular. Eu adoro viver nesse lugar aqui. Pessoal, um ótimo domingo a todos vocês, para seus familiares. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. E a semana que está por mim seja de puras bênçãos e vitórias para cada um. Dependendo da situação que cada um se encontra. Espero que vocês sejam felizes na vida. em todos os setores da sua vida. No trabalho, no emprego, na saúde. É... No ciclo familiar, em tudo. Peço apenas para vocês dêem um like aí. Dêem uma curtida. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam. Para me dar uma ajuda no meu canal. Aprecê. Vocês dando um like, mesmo assistindo o vídeo. Dando um like, me ajuda muito. Inscreva-se no canal, dá uma ajuda. A cada um de vocês aí, fazendo isso, já me ajuda. Eu agradeço aqueles que são inscritos, aqueles que não são. Tá bem? Fiquem todos na paz. Fui. 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 Fui.